Oi, eu sou a Maíra Medeiros, essa é o Nunca Te Pedi Nada. E tenho hoje esse convidado, Gabriel Estrela. Star. Tudo pão? Tudo pão. Gente, o Gabriel Estrela é um cara maravilhoso que eu conheci no mundo da internet. E ele tem um canal maravilhoso que se chama Projeto Boa Sorte. Fala um pouco do seu canal. Muito bom, amei. Projeto Boa Sorte foi um canal que começou pra falar sobre HIV e que foi vendo necessidade de falar de saúde de uma forma mais abrangente, falar de sexo, de relacionamento. Então hoje, o canal é uma bagunça que a gente fala de coisas assim. da saúde. Porque saúde é ser feliz, gente. Então dá pra falar de tudo, né? Não vou ficar falando de médico lá. É um canal que tem um monte de assunto. Eles falam... O Gabriel antes era sozinho no canal, né? E agora tem outras pessoas também que falam lá. E eu trouxe o Gabriel aqui pra quê? Você sabe? Não. Mentiroso, sabe sim. Ah, eu achei que ia ser uma coisa espontânea. Oh, Maíra... Oh, o que vamos falar agora, assim? A gente vai falar sobre as fake news de HIV. Primeiro de tudo, né? Fake news não é uma coisa de agora. Muita gente acha que é de agora, né? Mas não é. Tudo começou lá no tempo antigo, nas pinturas rupestres, que o povo pintava os antílopes um pouquinho mais do que eles eram de verdade. Olha... Total. Aquelas mulheres com aqueles peitão assim, aquilo já era fake news, amor. Já tá... Exatamente. Já tava passando informações que eram mentirosas. E a fake news, ela veio acompanhando a humanidade desde a arte rupestre, gente. Até hoje. A gente teve uma grande quantidade avassaladora de fake news sobre HIV. É complexo, é triste. É complexo e é triste. Mas assim, às vezes eu acho que isso aconteceu, porque assim, a fake news, ela entra muito em áreas e assuntos que as pessoas não conhecem muito, né? Então, fica muito mais fácil você chegar com uma coisa impossível ou mirabolante, entregar isso pra uma pessoa sem informação, aquela pessoa vai acreditar e vai repassar. Falta de referência, falta de informação, enfim, por uma série de coisas, né? E o HIV, ele é... O vírus do HIV é uma coisa que as pessoas, elas acham muito que sabem, mas na verdade não estão sabendo nada. E eu me incluo nessas coisas também. A gente tem que se incluir, porque ninguém sabe de tudo também, né, gente? Ah, também não sei. Não, mas não é. É, as pessoas, elas... E é, vou falar, HIV é um negócio que muda muito rápido. Assim, tem três anos que eu trabalho com isso, e se eu não estiver estudando, todo dia o negócio me passa. Acredito. E aí eu tenho uma pergunta pra você, antes da gente começar as fake news. Como que se fala corretamente? AIDS, HIV, soropositivo, pessoa com AIDS? A gente fala HIV ou AIDS dependendo do caso. HIV é o vírus que promove uma infecção. E aí, se a gente não cuida dessa infecção, vira AIDS, né? Que é um estágio avançado da infecção pelo HIV. Então, quem vive com HIV não necessariamente tem AIDS ou vai desenvolver AIDS. Entendi. E aí o que a gente costuma dizer é da pessoa que vive com HIV. Pra dar o foco na pessoa, no ser humano. Não no sangue dela, não no vírus. Arrasou. Bonita a perspectiva. Então, é a pessoa que vive com HIV. Eu, no caso. Você, no caso. E muitas outras pessoas. É, mais de 800 mil no Brasil. Então, beleza. Então, essa parte, a gente já não vai mais cair na fake news, que fala que transforma isso aí em outras coisas. A gente já sabe tudo direitinho. Você já arrasou. Eu vou trazendo aqui as fake news, e você vai pá, pá, desmistificando. Respira no fundo. Tá, pega a sua, como chama? Rator e ranço, né? Que a gente vai ter ranço. Rator e ranço. A gente vai ter ranço da fake news. A gente vai pegar a nossa rator e ranço e vamos, ó. Pau, pau, vamos arrasar. Eu amei muito isso. Vamos. Beleza. Primeira fake news, gente. Essa fake news eu ouvi quando eu era criança. E olha que faz muito tempo que eu fui criança, né? Que eu sou criança. Também. Parece mais apropriado. É, também. Faz muito tempo que eu fui criança, gente. Isso aí eu escuto, assim, desde a década de 80. Que é aquela história, aquela lenda urbana, aquela fake news que foram no cinema e aí passaram a mão, assim, no... No assento. No assento. E tinha o quê? Uma taxinha, uma agulha, um perfurante com aquele lindo bilhete. Parabéns. Você acabou de contrair HIV. Não era uma coisa assim? Ô, gente. Pô, me diga. Me diga. É possível isso? Não é possível. Eu não sei nem como é que alguém concebeu isso. Porque é muito insano, né? Indo por partes, primeiro que você tem a taxinha, né? Que é um furinho minúsculo ali, né? Diferente da agulha, a taxinha não tem a parte de dentro, né? O furinho. É. Então, o sangue teria que estar do lado de fora, em contato com o meio externo. O HIV, em contato com o meio externo, ele se destrói em questão de horas, assim. Ele é muito sensível. Ai, é muito sem noção. E, não, e a quantidade de sangue, né? Ah, sim. É uma agulhinha desse tamanho. O que teria de sangue ali jamais seria o suficiente pra transmitir o vírus. Porque você encostou a mão, ou porque você sentou o bumbum ali com a sua calça jeans. É, é isso que eu ia falar também, né? Que ainda tem a calça jeans e ainda tem, tipo, a sua roupa. E aí, se a gente tem que comparar, que é uma gotinha, uma... Não chega nem a ser uma gota, né? De sangue seco, é. De um sangue seco num corpo, né? Que pesa em média, sei lá, 70, 80 quilos, um ser humano médio, né? Eu, no caso, tô um pouquinho mais. Mas aí, depende do ser humano pra ser humano. Mas é mais ou menos isso, né? Não tem muito... Essa relação não é possível. Aí, aqui, a gente vai vir com outra informação, também outra fake news, que é parecida. E essa daqui é uma mistura de fake news com real news, que é mistura de falso com verdade, né? Que é a do muro. Ah! Minha vizinha. É, ó. Viu? Até conhece. Isso aconteceu na época que eu morava em Brasília, gente. Eu morava perto dessa louca. Uma mulher pegou, já tinha sido assaltada duas vezes. Trabalhava, tipo, num hospital, sei lá o que ela fazia, mas ela era do meio médico lá. E aí, ela pegou várias seringas e amarrou essas seringas no portão dela com a agulha pra cima. E ela fez um cartaz que falava que as agulhas, elas eram contaminadas por HIV. Então, ela falava assim, não ultrapasse a minha casa, porque isso tudo aqui é de HIV. Agora, gente, vamos, assim, destrinchar bastante o desserviço que essa pessoa fez. Eu queria muito saber se essa mulher tá presa, porque era pra ela tá presa. Primeiro, você tem aí um profissional de saúde que roubou, furtou, descarte de material biológico, né? Que deve ser descartado apropriadamente. No hospital, você não joga junto com lixo comum. Então, ela se apropriou de um descarte biológico do hospital, o que já é um crime. E aí, segundo, que uma profissional de saúde agiu contra a ética querendo ferir um ser humano. Que vai contra o voto hipocrático? Ela não faz a mínima ideia. Porque ela fala lá, jamais vou machucar ninguém. E, por fim, ela me coloca um cartaz dizendo que não se deve chegar perto daquele muro, porque existe HIV naquele muro. Então, não se deve chegar perto do HIV. Então, não se deve chegar perto da pessoa que vive com HIV. Olha o preconceito que essa mulher conseguiu colocar numa porcaria de uma cartolina. Ela, sim, rompeu as barreiras da sem-noçãozice, né? Porque ela foi completamente sem noção. Isso que trabalha na área de saúde, né? Eu fico triste, porque, poxa, uma pessoa que trabalha na área de saúde, ela tinha que ter o mínimo de discernimento sobre as coisas. Sabe qual que é o problema? Profissional de saúde também é gente. Também tem seus preconceitos, também tem suas ignorâncias. Nem sempre tá conseguindo estudar na velocidade que precisa. É tudo gente, né? Não dá pra gente ficar endeusando as pessoas, achando que elas vão saber. Que é o que a gente falou no começo, ninguém sabe de tudo, né? Beleza, esse daí foi o primeiro de serviço dela. É. Agora, vamos pra parte do... Como é que... Será, se... Será que é possível a gente colocar um monte de agulha infectada num muro? E falar, saia daqui, porque essas agulhas estão infectadas. O que que acontece? O HIV, como todo vírus, ele precisa estar acoplado a uma célula, senão ele se destrói. Ele não consegue se manter íntegro, a não ser que ele se junte a uma célula viva, orgânica. O sanguezinho que tá lá na agulha, ainda que tenha essas células, não tem substrato pra essas células sobreviverem. Então, dela tirar essas agulhas do hospital, levar pra casa, montar o portão, com certeza o que tinha de matéria viva naquele sangue já morreu. E o que tinha de vírus ali, já se desintegrou. É surreal, né? Quando a gente fala de transmissão por agulha, a gente pensa muito em drogas injetáveis. É porque a pessoa injetava aqui, já te passava agulha pra você injetar também. Era coisa de instantes, né? Agora, essa viagem que essa louca fez com... Não, não rolou. O que me dá mais raiva é que a desinformação é, inclusive, na hora de fazer o mal. É. Porque fazer o mal bem, a gente fala assim, nossa... Mas fazer o mal e ser burro, a gente fica... Não, não presta nem pra fazer maldade. E aí, a gente tem essa parte sobre drogas, que fala sobre o compartilhamento de agulhas e tal. Eu acho que é daí que vem esse grande medo da agulha contaminada. Mas como o Gabriel falou, meu, a galera que se droga com injetáveis, né? Tipo, injetava aqui e passava lá pro do lado. E aí, o HIV não era a única coisa que era transmitida nesse rolê, né? Era, tipo assim, um monte de coisa. Mas o HIV estava entre eles e tal. A próxima fake news é uma fake news que, meu, a gente já viu em filme... Eu já vi num filme adolescente. Já era falado muito disso no meu colégio. Enfim, bem naquela época dos adolescentes de perder a virgindade, sabe? Então, que é de usar duas camisinhas pra não correr nenhum risco. Não, gente... E o mais doido é que usando duas camisinhas é que é aí que você corre o risco da camisinha furar, não é? É, não pode nem usar duas camisinhas da peniana, né? Nem a gente tem uma camisinha pra vagina também, não sei se o público conhece. Ou usar a vaginal ou usar a peniana. Não pode usar as duas juntas. O que que acontece quando você usa as duas juntas? O plástico, né? A borracha, o material ali sintético. Quando ele se esfrega assim, ó... Ele entra em abrito, né? Aí que ele rompe. Por isso, por exemplo, que não pode usar lubrificante de silicone. Com camisinha. Ai, eu não sabia disso. É, com preservativo, a base de látex, tem que ser lubrificante de água. Eu nem sabia que existia lubrificante que não fosse a base d'água. Vamos aproveitar esse gancho que a gente já falou, meu, da taxinha no cinema, do muro com agulha e de usar duas camisinhas. Quais são as reais possibilidades pra você ter a transmissão do HIV? Sexo. Sexo... Herol? Sexo sem proteção. Tá. Sem alguma forma de prevenção. A gente tem uma coisa muito relevante, que é dar mãe pro filho durante o parto, né? Ou pra um bebê durante a amamentação, por exemplo. Mas tirando os gestantes, a via principal é sexo mesmo. Se não fez sexo, meio difícil de ter uma transmissão aí. Entendi. E acidente? Acidente de, sei lá, hospital. Aham. Tatuagem não tanto, porque é muito superficial, né? Mas o hospital, às vezes, um bisturi, um corte ou uma agulha. Entendi. Aí sim, né? Saquei. Tem algum risco. Mas a gente tem formas de impedir que esse risco se transforme numa infecção pelo HIV de fato. E aí, no caso, obviamente, gente, no caso do sexo, você faz o quê? Você usa a nossa famigerada e famosa camisinha. E a gente bate muito na tecla, né? As pessoas batem muito na tecla da camisinha como a prevenção da HIV, justamente porque ela é o fator mais seguro. Então, se você tem uma pessoa que você não conhece, você quer transar com essa pessoa, você quer fazer sexo com essa pessoa, não tente a sorte. Você vai fazer sexo seguro, vai fazer o sexo com a camisinha. E ponto final, não pode ter uma outra opção quando você não conhece essa pessoa, enfim. Eu acho que você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, ok? Quando receber umas notícias dessas, gente, ao invés de passar pra frente, pega um vídeo tipo esse aqui que a gente tá fazendo e passa o vídeo. Porque aí você fala, ô gente, vamos parar de ignorância, vamos aprender sobre isso aqui, ó, bonitinho, explicado. E pra esses literas, pronto. Tá vendo, minha gente? Não custa muito, sério. É rapidinho. Aproveita que, né, é de graça, né? Essas informações todas aqui tão chegando de graça pra vocês. Olha só que loucura, hein? Todas aquelas fake news lá do começo dos anos 90, 80. Porque foi a época, né, que o HIV teve o boom. Foi nos anos 90, 80? Foi nos 80, 90. E um boom com muito terrorismo, né? Foi, exatamente. Que ninguém sabia o que tava acontecendo. O HIV já tava se desenvolvendo nas pessoas há muito tempo. Então eram muitas mortes, né? Porque as pessoas já estavam adoecendo há muito tempo. Mas ninguém entendia isso. Então no imaginário foi se construindo aquela ideia de que pegou, morreu. Era um negócio desesperador. Não vivemos mais essa época. Não justifica mais fazer terrorismo. Não, não, gente. E aí, foi aí que surgiram e fomentaram, né? Todas essas fake news e tal. E na época, eu lembro que as pessoas, elas ficavam super assim. Meu Deus, agora a gente não pode mais nem dividir talher, nem dividir copo. Não pode dividir louça com ninguém. Porque vai que essa pessoa, ela tem HIV positivo. Ah, meu Deus, não sei o quê. Diga-me sobre isso. Sobre compartilhar copos e tal. Hoje em dia, as pessoas sabem que não leva... Que não é uma forma de transmissão. Por motivos de quê? De que não é, parte de ser louca. Gente, ó. Se você não está transando, usando drogas ou sofrendo algum acidente barra violência, não tem HIV acontecendo aí na sua história. Não tem, parte de ser louca. Ah, mas a gente fez um esfrega-esfrega. Ah, vai pegar um herpes, um HPV, sei lá. Mas não vai pegar HIV. E é muito louco, porque existe uma gama de infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem que ficar ligado. A proposta do negócio do vilão, né? Do HIV. Exatamente. E aí, toda essa parada de contato social tem muito a ver com esse mecanismo de você marginalizar a pessoa que vive com HIV. Você criar um inimigo incomum, entende? Aham. Que acabou sendo também, lá no começo, quem? A comunidade gay. Eu ia falar exatamente isso. Porque era a comunidade que reconhecia que o HIV existia. Os héteros não reconheciam, as mulheres não estavam reconhecendo. Só quando nasceu a primeira criança com HIV é que eles reconheceram que não era uma questão só de gay. E bem nessa época, além de ter todo esse lance de marginalizar essas pessoas e tal, as pessoas, elas acreditavam que o HIV, ele era o único e exclusivo da comunidade gay. Até hoje tem muita gente que pensa assim. Tá conversando com pessoas que pensam assim? Sim, sim, já. Mas tudo bem, né? A gente faz os vídeos pra informar essas pessoas também. E que, na verdade, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Mas tem muito a ver com o nosso social, né? De marginalizar essas pessoas e tal. E aí foi junto com todo esse lance. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode ter sim HIV. E tem muita gente que tem e não sabe, não é? Hoje a gente sabe que a maioria das transmissões de HIV acontecem a partir de pessoas que não sabem sua sorologia. Matematicamente, hoje está provado que é mais arriscado transar com alguém que não sabe, que não faz teste, do que transar com alguém que faz HIV. Principalmente se você usar o preservativo. E aí, o que acontece com esse ranço de não fazer teste, né? É que a gente tem mulheres, por exemplo, que estão descobrindo a sua sorologia a partir da morte do parceiro. Porque homens héteros acham que não é com eles. E aí não fazem exame, transmitem infecções pra frente, né? Quando eles poderiam, nesse lugar viril, né? De homem, de cuidar, de proteger, fazer o teste, tratar a infecção e não transmitir pra nenhuma parceira, né? Olha só. Não, isso é verdade. Tem esse imaginário de que é o gay que tem o HIV, porque é a comunidade gay que reconhece que o HIV é um problema. Enquanto a comunidade hétero ficar fingindo que não é com eles, mas é, a gente vai levar a fama. E tá ótimo, porque a gente tá se protegendo e a gente tá protegendo os nossos. É verdade. Então, preconceito fica... A desinformação na comunidade gay, ela é bem menor. Você se informar sobre isso não quer dizer que você quer ter HIV ou enfim, nada, não. Você se informar sobre isso é muito pelo contrário. É você querer saber como você vai se proteger, como você vai proteger as pessoas que você gosta. E por aí vai. Informação é a base de tudo aqui nesse rolê. E fazer o teste, porque tem muita gente que tem medo de fazer teste achando que o tratamento é terrível, que vai ficar doente com o tratamento. Mas essa era uma realidade da década de 80 e 90. Foram 40 anos de evolução de tratamento. Não é mais a mesma coisa. Tenho a qualidade de vida fantástica. Tô há 8 anos vivendo com HIV. Tive pouquíssimos problemas em relação a isso. Sempre por quê? Com um diálogo muito franco e muito aberto com o meu médico. O grande desafio hoje do tratamento de HIV é a gente entender essa relação médico-paciente que trabalha a partir de acordos. Tem que ser bom pro médico que tá ali olhando os exames e tem que ser bom pra gente também. Entendi. Então se o tratamento não tá bom é conversar com o médico e procurar alternativas. Não há motivo pra ter medo de tratamento de HIV hoje. E eu acho que principalmente a gente não tem motivos pra ficar alimentando informações de 40 anos atrás, superstições de 40 anos atrás. Então eu acho que a nossa evolução como ser humano, como sociedade, vai também na informação que a gente tem acesso. Então não fiquem casquetados ou tipo, meu, acreditando nessas fake news que já são antiguíssimas e são velhas. Ao invés de você buscar a fake news, busca, sei lá, a informação. A news news. A real news. Inclusive, meu, o Gabriel dá esse tipo de informação no canal dele no Projeto Boa Sorte. Desmistificamos aqui muitas fake news. Se você tem alguma dúvida ou se você já ouviu falar em alguma coisa que acha que é mentira, que não sei o que, que não sei o que lá, que acha que é fake news ou real news, não sei. Deixa aqui nos comentários que a gente também vai dar uma olhada por aqui. E eu vou agradecer aqui o Gabriel e ele vai aparecer mais vezes aqui no meu canal. Então, gente, fiquem tranquilos. Vocês vão ver muito essa carinha linda, maravilhosa aqui, ó. Tuto pau. Um beijo pra vocês, meu e do Gabriel. Manda um beijo. Tá tudo bem? Não pode ser um tchauzinho, sabe? Não sei, não sei quem que é. Beijo! Tchau! Tchau! São todos legais. Pode dar beijo na boca de todos. São todos incríveis. Um beijo, gente! Tchau! Tem uma mágica? É, que aí aparece um gato quando faz assim, ó, pã! Tchau!